O da noite de quinta-feira provoca caos no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Por causa da chuva forte, voos foram sendo progressivamente adiados e acabaram cancelados com o fechamento do terminal às onze horas da noite. É só acrescentando, professor, são oito voos atrasados, vinte e três cancelamentos e quinze remanejamentos por causa da suspensão das operações entre as nove, quinze e dez horas da noite de ontem. E o terceiro aeroporto de São Paulo, hein? Lembra a história do terceiro aeroporto? Quem nos assiste, quem nos ouve? A criminosa Dima, depois do grave acidente em Congonhas, vocês devem se lembrar, falou, não, o terceiro aeroporto, tal, e pá, 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 foi falando. Cadê o terceiro? Ah, vai ser em Cotia, cada hora era o lugar. Outros falaram, tem parelheiros, chegaram a falar em parelheiros, na zona sul de São Paulo, pra quem não é de São Paulo, né? Agora, o pouco que restou, um pouco de natureza em São Paulo, nativa, tal, tá naquela região, havia uma proposta, e há, na verdade, uma proposta ainda, de fazer em parelheiros, a questão de Cotia, alguns falaram em Jundiaí, ampliar o aeroporto de Jundiaí. Em suma, o São Paulo precisa de um novo aeroporto. Congonhas tá encravado no meio de residências, situação complicada, vale lembrar que primeiro chegou o aeroporto e depois as residências, né? Campo de Marte tem de ser fechado, não há condições de qualquer tipo de voo em Campo de Marte, inclusive de helicópteros, tal, tem de fechar aquilo e virar um parque, que é uma demanda da zona norte de São Paulo, de há muito. Portanto, vamos aguardar que as autoridades estaduais e federais resolvam essa questão da construção de um novo aeroporto pra São Paulo, porque São Paulo precisa. Tchau, tchau.